E aí pessoal, beleza? A gente tá embaixo do Walmart aqui agora, tô indo ali procurar alguma coisinha ali pra Alice, que ela pediu pra mim comprar um peso daquilo de botar na perna, pra fazer uns exercícios em casa, então eu vou ali ver se encontra aqui. Vamos lá então, vamos lá então. Vamos lá então, esse aqui é o Walmart, o pessoal gosta muito do Walmart, vamos voltar aqui por dentro, então esse é um vídeo que não vai ter muito conteúdo, de mostrar muito preço, muita informação, mas é um passeio que vocês vão estar dando comigo aqui dentro agora, porque como tem bastante gente no mercado agora, eu não quero chamar muita atenção, eu não, não é muito o meu hábito, e eles podem me pedir pra parar de filmar, então eu prefiro não fazer isso. Vamos ver aqui. Vou dar uma voltinha ali, quero ver se eu acho uma outra camisa daquelas dos Estados Unidos que vocês gostam tanto, que falam que quando chegarem aqui querem comprar, então vamos dar uma passeadinha aqui, vou ver se eu acho uma dessa. Fica aqui geralmente. Olha só, as camisetas que vem. E é muito barato, 7 dólares e 50, média 5,50, mas quero achar aquela dos Estados Unidos, de volta. Quero ver se tá por aqui, vamos procurar comigo gente, se vocês olharem aí, dê um grito, me falem aí. Vamos ver se a gente acha, procurando. Tem ali só do Capitão América, mas eu quero aquela da bandeira, eu tenho uma já, só que perdi um pouco da cor, eu gosto muito daquela camisa que é outra. Então tô procurando aqui. Vamos ver se eu acho em algum outro lugar aqui no local. Ó, esse aqui é limpo-estoque. Enquanto tá escrito, tem essa plaquinha ali, ó, 5,82. Essa aqui é camisa Golo Apolo, 5,88. 7,88. Vamos ver se eu acho alguma... Cheitinho que eu quero, ó. Essa aqui, ó, antes era 5,44, tá por 4,97. Ó, essa aqui é dos Estados Unidos, ó. Tem uma bandeira ali, mas sem cor. Eu quero bem colorida. Bem as cores da América. Vamos ver se eu acho alguma aqui. Vamos ver. Hum, não tem aqui. Aqui pro outro lado. 4,97. As estampas ficam na lateral, tá, gente, ó. Até o Albertinho, num vídeo meu ali que ele assistiu, ele comentou, conhece essa camisa. Aquela camisa dos Estados Unidos mesmo ali, eu me lembro que eu assisti os vídeos dele ainda no Brasil, e eu via aquela camisa nele e ele falava, eu quero ir em uma dessa pra mim. E ver o que muitos estão falando agora aqui no vídeo, nossa. Procurei, 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 não achei. Mas acho que eu vou levar essa aqui mesmo, ó. Se eu encontrar outro dia, eu compro outra. Bicharia mesmo. Vamos usar mais uma passeada aqui, então. Vou abrir o vídeo daqui a pouco de volta. Vamos passear. É, vocês passeando aqui comigo no Walmart aqui nos Estados Unidos. Antes era eu passeando com a turma que assistiu os vídeos aqui, Albertinho e outros. Agora eu passeando com vocês. Invertei um pouquinho. Isso é o setor de eletrônicos, já fiz vídeos aqui pra vocês. ver se a gente acha o setor com acessórios pra academia. Que é o que eu tô procurando hoje. Eu dei uma passadinha rápida aqui pra ver os joguinhos de Xbox One. Tem alguns preços. Se vocês quiserem dar uma olhada em algum, deu um pause bem em cima. Tem um desses, então eu tô procurando algum joguinho pra curtir com a família agora. Meu filho queria Skylanders. Eu vou ver aqui os Skylanders. Quanto que tá pra Xbox One. Vamos ver se achamos algum. Skylanders são esses bonequinhos aqui, tá galera? Meu filho é viciado nisso. Então eu tenho que comprar um agora pra ele poder jogar no videogame lá. Mas aqui eu achei, ó, tem um aqui pra Xbox One. 59 dólares. Mas eu já achei a 30 dólares. Então ainda tá com um valorzinho um pouco alto. Vou procurar em outros locais. Aqui acessórios pra PS4. Joguinhos de PS4. Já fiz vídeos aqui pra vocês também de jogos pra PS4. Dei uma procurada aí no canal que tem. Aqui mais jogos. Assassin's Creed. Eu tenho esse aqui, só que é o Black Flag. Muito bom. Jogo muito bom. This time. Aquilo ali é outro jogo que eu quero comprar, ó. Guitar Hero. Do Xbox One. 79 dólares a guitarra com um game. Vamos procurar aqui. Aqui é tinta. Aqui no Walmart tem de tudo, ó. Acessórios pra banheiro. Iluminação. Não é aqui. Vamos procurar, vamos procurar. Vamos ver se a gente acha isso. Jardinagem. Tem muito item aqui, né, gente. Aqui, ó. Cuidados pro carro. O preço do tapete. Tem que comprar um ali pro carro. Cuidados com o carro. Aqui tem mais tapetes. Eu queria um chão da Ford mesmo. Eu comprei o carro, eles não me mandaram o tapete ainda. Falaram que fizeram a ordenação pra chegar o tapete pro meu carro mesmo. E até o momento nada. Então, eu já tô agoniado porque tá sujando muito. Então, eu acho que eu mesmo vou acabar comprando. Antes que eles me mandem outro. Depois com uma reserva. Que são aditivos pro motor, silicone, bateria. Bateria aqui é muito barato, gente. Bateria pra carro aqui é muito barato. Acessórios de som. Vamos ver mais. Vou dar uma procurada aqui e a gente já volta no vídeo. Eu já fiz vídeo também no setor de armas de airsoft e algumas armas de caça. Talvez esteja aqui o de exercício. Não, que é de camping. Vou dar uma voltinha aqui no corredor. Ó, a barraquinha é 129 dólares. Barraca pra seis pessoas. E várias cadeiras e acessórioszinhos pra camping. Tacos de beisebol. Tênis. Produtos de pesca. Outro dia eu vou fazer um vídeo aqui. Já me solicitaram isso. Outro dia eu vou fazer. Vamos ver se eu acho de exercício aqui, galera. Achei. Vamos ver se eu acho pra Alicio de peso de perna, que é o que ela quer. Ela quer que tenha mais peso. Eu achei só de duas libras. E ela quer que tenha quatro. Três, quatro libras. Ó, alguns aí vão conhecer essa marca. Aqui tem bastante coisa deles. Tem bastante produtos dessa marca. Pessoal, vou dar um pausa no vídeo aqui. Voltamos já enquanto eu procuro o pezinho aqui pra Alice. Pronto, já achei. Vou levar esse ali pra Alice. Cinco libras. Tá bom agora pra começar. Depois ela passa pra um de dez. E assim vai aumentando até, tipo, é com duzentos. Físico turista Alice agora. A academia é do lado de casa, só que a Alice não quer ir porque tem que estar ficando longe da bebê e ela não quer se distanciar agora. Então vai fazer exercício em casa mesmo. Ela já tem algumas coisas em casa. Nós temos uma máquina também. Então a gente tá vendo o que vai fazer. Aqui é pra criança. Pensei que tivesse camisa aqui, mas aqui é tudo pra criança. Calçado. Já fiz vídeo também dos calçados aqui pra vocês. Vamos ver aqui. Mas a gente pode passear aqui por dentro. Vamos lá no setor de medicamentos. Só pra vocês verem o preço de alguns produtos que são caros aí no Brasil e que é muito barato aqui. Vamos lá. Então não percam o pessoal. É uma diferença grande. Vou mostrar algo aí pra vocês que vocês vão ficar de boca aberta. As mulheres principalmente. Vamos lá. Suplemento aqui de academia é muito barato. Suplementos. Vamos ver o que tá. Quero mostrar aí pras mulheres aspirarem. Desculpa. Desculpa. Aqui é aquele centro. Mas o que eu quero mostrar é diferente. O que eu quero mostrar é diferente. Onde é que tá? Os shampoos. Haircare. Ali ó. Cuidados com o cabelo. Vamos ver aqui. Aqui é tintas pro cabelo. Coeci mais do que eu quero mostrar. Tá aqui ó. Excuse me. Tá aqui. Olha só o Alce. Shampoo da Alce. 4 dólares e 94. Tem mais outros aí ó. Aqueles menores. 2 dólares e 97. Tem vários outros aqui que eu não conheço. Não sei o que que é. Aquele spray lá pra cabelo. Meu filho usa de fixador né. 2 dólares e 97. 3 dólares. Ó. Quanto custe esse aí no Brasil? 2 dólares e 97 aqui. Vários outros itens aqui. Chapinha pro cabelo. Penca de frescurada. Carvão. Fazer o barbecue que é o churrasco. Aquele kitzinho da Pantene. 4 dólares e 98. Shampoo e condicionador. Pantene. Aqui tem mais. Alguns shampoo. Esse não. Esse aqui é. Quero ver. Ah. Esse aqui é tipo sabonete líquido. Da Axe. 3 dólares e 97. Tem várias marcas gente. Mas como falei. Hoje não vou poder mostrar muito nesse vídeo aqui pra vocês. Que é mais um videozinho de passeio. Vocês passando comigo aqui no Walmart. Ó o Listerine. Vidrão. 4 dólares e 47. 7 dólares e 47. Olá. Eu vou lá pro caixa apagar. Pro caixa quis mostrar isso aqui ainda. Que eu sei que tem comercializado aí também. Aqui ó. Centrum. Com 120 cápsulas. 9 dólares e 68. Tem esse outro aqui que tem 200. Tabletes. 17 dólares e 44. Ó o Centrum Silver. Tanto o feminino. Tanto o feminino. 6 dólares e 94. E o masculino. 9 dólares e 74. Tem outros semelhantes tá gente. Como se fossem os genéricos. De outras marcas. E aí tem uma penca de outros tipos de vitamina. Outro Centrum aqui ó. Vitamina. Vitamina é o que mais tem. Vitamina é muito barato aqui. Ó a vitamina com sabor de chocolate. Barrinha de proteína. Alguns suplementos. Mas aqui os suplementos mais em conta. Ó tem alguns outros aí. Termogênico. Whey. Mas esse Whey compensa mais comprar em locais que vendem só suplementos mesmo. Porque você vai bem mais em conta. E tu compra um produto muito melhor né. Tu compra um Arnold ou um... Ou um... Nossa deu um branco aqui na marca que eu conhecia bem no Brasil. Deu um branco. Não lembrei mais. Vou passar aqui por aqui rapidinho. Vamos lá pro caixa. Esse aqui é o... O Walmart de Salgos. Vou olhar pro caixa agora gente. Pessoal poderia ir ali pro caixa Self Checkout. Que é eu mesmo passo o meu produto. Pago. Só que eu esqueci o cartão lá no carro. Então tem que passar aqui no caixa convencional. Tem várias caixas convencionais. E vou pegar uma caixa convencional mesmo aqui pra passar o produto. Olha só que legal essa iniciativa aqui. Tô aqui no Walmart né. Isso aqui é uma maquininha pra coletar doações pro hospital pra crianças. O Boston Children's Hospital. Vou colocar uma moedinha aqui ó. De 500 e soltar. Lá vai ela. Uma maneirinha inteligente de coletar doações né. Pronto. Legal. É isso aí pessoal. Não esqueçam. Se gostaram do vídeo dê um like. Se ainda não são inscritos no canal. Se inscrevam. E se possível compartilhem esse vídeo com seus amigos. Aqui eu tenho aquela elevador pra carrinho né. Eu acho que isso aí deve ter no Brasil também. Quando o mercado é no segundo andar ou terceiro. Mas é isso aí. Agora vou pra casa numa descansada. Até mais galera. Tchau tchau. Tchau.